Olá gente, eu sou Elton Carvalho, jornalista e apresentador do programa Na Lente e hoje eu trouxe uma informação muito bacana para vocês. O meu convidado é Dório do Pantanal, grande liderança do município da Serra, foi vereador, mais de 20 anos de atuação na área política e hoje Dório trouxe uma grande oportunidade que são mais de 20 mil cursos gratuitos. Dório? Curso gratuito e profissionalizante. Acho que o mercado de trabalho, principalmente agora nessa epidemia que está aí, vai ser online esses cursos, as pessoas podem fazer de casa, pelo computador, pelo tablet, pelo celular e é gratuito. E a oportunidade das pessoas terem de se qualificar, principalmente agora que nós estamos aquartelados, na verdade, não podemos sair de casa e o mercado de trabalho pede muito que as pessoas se qualifiquem. Então é oportunidade. O mercado de trabalho hoje, ele está mandando, demitindo muitas pessoas, já estava ruim antes. E agora com essa epidemia, muitas empresas estão fechando, muitas empresas estão parando o seu serviço. Então a oportunidade da gente estar se qualificando, porque essa epidemia vai passar logo e a oportunidade da gente vamos ter de estar inserido no mercado de trabalho. Então, gente, para você que se interessou, para você que quer fazer esse curso, as inscrições começam hoje, dia 21 de abril, e terminam no dia 5 de maio e o resultado do deferimento, ou seja, as pessoas que foram aceitas, que foram classificadas, saem no dia 6 de maio. O início do curso tem previsão para o dia 11 de maio e você não pode perder essa grande oportunidade. Da comodidade da sua casa, do horário que você estipular para você estudar, você vai poder entrar na plataforma e estudar. E o melhor disso tudo, Dori, além de ser gratuito, os alunos também receberão as suas apostilas ofertadas pelo governo do estado também de forma gratuita. Isso aí, eles vão mandar online para as pessoas que fazem o curso, vai estar mandando pelo seu tablet, pelo celular mesmo, para você estudar em casa. Como eu disse, são mais de 20 anos de atuação da sua vida pública, como líder, liderança política. O governo do estado do Espírito Santo, Dori, ao longo desse programa Qualificar ES, trouxe mais de 36 mil vagas aqui para o estado do Espírito Santo. É uma grande oportunidade realmente para as pessoas buscar uma qualificação no mercado de trabalho, ser inserido no mercado de trabalho mais qualificado? Com certeza. É a oportunidade, principalmente dos jovens, estar inserido. Eu tive a oportunidade, quando o curso era oportunidades, eu fui coordenador aqui no município da Serra, no bairro Jardim Carapina e Boa Vista, qualificando só nesses dois bairros, mais de 1.200 alunos que fala, que vai dar mais ou menos 5 a 6 mil famílias, que teve a oportunidade de fazer esses cursos, tinha esses cursos não só online, mas presencial também. E após a conclusão desse curso, os alunos que forem aprovados, eles recebem também um certificado digital. É isso aí, vai ter o certificado digital. Então, quer dizer, você está fazendo o curso e vai ter o diploma, vai ter o certificado como você fez esse curso. Dória, eu quero te agradecer a sua participação aqui no programa Na Lente, você que sempre está trazendo essas novidades de qualificação profissional, oportunidade. Para você ser inserido no mercado de trabalho, muito obrigado. E qualquer novidade, o programa Na Lente está à sua disposição. Eu fico feliz de estar aqui com você, Welto, um jornalista de nome aqui no nosso município da Serra, esse programa Na Lente, que é um programa que é visto não só na Serra, mas em todo o Estado, até fora do Estado, e passando essas informações. Eu estou aqui compartilhando essas informações com o povo da Serra, com o povo do Espírito Santo. E já que você falou o povo da Serra, eu quero que você finalize essa entrevista dizendo para o pessoal que está em casa, a grande novidade, o que o pessoal pode esperar de você em 2020. Pode contar comigo, estou aqui para somar com o município da Serra, tem muitos projetos, trabalho muito com projeto social, e eu sempre falo, a melhor forma da gente combater a nossa violência é trazendo curso profissionalizante e qualificando os nossos moradores da Serra. É isso aí, gente, não perca a sua oportunidade, faça a sua inscrição, vocês têm direito, por CPF, a realizar duas inscrições, boa sorte, boa aula, e bora para o mercado de trabalho. Eu sou Elton Carvalho, do programa Na Lente, e esse foi mais um programa, e até o nosso próximo encontro.